Isso é sucesso menino Isso é forrozão malandro E essa aqui é mais um nó Hoje tô afim de ver você Comenta, hoje tô afim de te ver Minha pimenta, hoje tô afim de ver você Comenta, hoje tô afim de te ver Minha pimenta E essa é aquela pimentinha Oh, pimentinha do nada Vamos saborear Vamos comemorar O tempo que já passou Eu e ela Aqui Hoje tô afim de ver você Comenta, hoje tô afim de te ver Minha pimenta Hoje tô afim de ver você Comenta, hoje tô afim de te ver Minha pimenta Essa é sucesso menino Oh, trem Vamos saborear Vamos comemorar Vamos comemorar Vamos comemorar O tempo que já passou Eu e ela Aqui Hoje tô afim de ver você Comenta, hoje tô afim de te ver Minha pimenta Minha pimenta Hoje tô afim de ver você Comenta, hoje tô afim de te ver Minha pimenta Hoje tô afim de ver você Comenta, hoje tô afim de te ver Minha pimenta Hoje tô afim de ver você Comenta, hoje tô a fim de te ver Minha pimenta Minha pimenta Fiquei sozinho Sem você Aqui Meu país Meu Brasil E o povo Sumiu Fica aqui Ficou Meu Brasil O povo Mudou E essa aqui eu vou mandar pro amigo Miguel Costa, lá em Camassaria, Alô, seu Miguel Fiquei sozinho Sem você Aqui Meu país Meu Brasil E o povo Sumiu Fica aqui Ficou Meu Brasil O povo Mudou Oh, oh, oh Oh, 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 oh